Na periferia de Goiânia, esses 10 alqueiros de praquiária, que serviam de alimento para o gado, se transformaram em grama nos quintais de mil casas. Na foto antiga e desbotada, Bertolina aponta onde está a casa dela. O imóvel hoje está bem diferente. Há 40 anos, a casa era mais simples. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Foi o lar para onde se mudou com o marido e 11 filhos. O começo de uma nova vida. A casa era pequenininha, mas eu, meu marido e meus 11 filhos. Eu tinha duas, três beliches. E dormia aquela meninada. Aí depois nós foi aumentando, meu marido foi aumentando, mais um cômodo, mais um cômodo. E com isso, Deus abençoou que nós estamos aqui agora. Para mim, eu estou tranquila. Eu acho tranquila. Muito bom. Eu gosto daqui. A casa da Bertolina fica na Vila Mutirão e foi uma das mil casas construídas num único dia, em 16 de outubro de 1983, pelo então governador Iris Resende. Aqui, tudo era mato. Tudo era mato. Veio a segunda etapa, depois veio a liberdade e foi estendendo. Um projeto arrojado, criticado por muitos na época, mas que ganhou adesão de servidores públicos e voluntários e transformou a vida de milhares de famílias carentes. A chave que abrirá a porta de um novo tempo. Para construir as mil casas na Vila Mutirão foi tudo muito bem planejado. Um esquema logístico sem precedentes em Goiás. As casas foram montadas a partir de um kit de materiais pré-moldados. Placas de concreto, que seriam as paredes, telhado, janelas de ferro. Era domingo. E ao amanhecer, tudo estava nos devidos lugares para que as equipes começassem a trabalhar. Ainda pela manhã, as primeiras casas já estavam prontas. Sebastião Peixoto era secretário extraordinário do governo de Iris. Coube a ele organizar uma equipe para erguer 100 casas. Foi bem planejado, tudo no local certinho, as teias, janelas, tudo. E os moradores também juntos. Comigo tinha uns quatro moradores. Eu terminava a casa e ele entrou para casa. Sebastião Peixoto, emocionado, chorava. E o Iris chorou de vir o povo feliz. Pelas ruas do bairro, a maioria das casas está de cara nova, foi reformada e ampliada. Mas ainda é possível encontrar casas como esta onde mora o Jonas. Uma das poucas que ainda mantém o padrão original com as placas de concreto armado. Essa casa que pertence à irmã do seu Jonas é uma das poucas no bairro que ainda guarda, né? Essas placas originais. Assim como foram construídas, erguidas há 40 anos. E ele estava me contando, ele também tem uma casa aqui na Vila Mutirão. Veio morar agora com a irmã que ficou viúva. Diz que esse material é muito resistente. Como é que é isso, seu Jonas? Está resistindo aí, já são quatro décadas. Resiste, pode ventar de boa. Faça arrebentar a teia, mas nunca aconteceu, não. A parede não cai? Não, a parede não cai, não. A vida aqui sempre foi boa? Para mim foi. Feliz, graças a Deus, eu criei minha família tudo aqui, né? Depois de grande. Mas está bom. Que bacana, agora vocês vão comemorar esses 40 anos aqui? Se Deus quiser. Na mesma rua em que Jonas mora, encontramos a dona Geralda, outra pioneira da Vila Mutirão. Ei, dona Geralda, veio receber a gente com um cafezinho coado agora, olha só. E a cadeirinha para a gente poder conversar um pouquinho. Eu quero, você e tal. Vamos lá. A gente chegou de surpresa na casa da dona Geralda para falar um pouquinho desses 40 anos aqui da Vila Mutirão. E ela já recebe a gente com um cafezinho coado na hora. Vamos tomar um cafezinho. Ei, dona Geralda, a vizinhança passa bem com a senhora aqui? Tem cafezinho todo dia? Se vier beber, tem. A dona Geralda mora aqui na casa desde que ficou pronta há 40 anos. E ela gosta muito de ficar aqui, ó, sentada na porta de casa. Parece até que a gente está na cidadezinha do interior, né? Vou pedir para o Isaiudo mostrar. A gente está em frente à GO 070, mas tem essa área verde aqui, essa área pública, né? E olha só, batendo um ventinho, nem parece que a gente está aqui na capital, cidade grande, com um milhão e meio de habitantes. E isso faz parte da rotina da senhora. Gosta de sentar aqui um pouquinho, observar o pessoal, o movimento? Isso, eu gosto de sentar aqui, ficar olhando para as polícias ali na barreira. Carro passando. Carro passando, carro parando, acidente, a polícia pegando. Eu adoro tudo isso, eu gosto disso. A senhora recebeu a gente com um cafezinho gostoso aqui. Como é que é morar há 40 anos aqui? Ah, é bom, minha filha, porque a gente mora há 40 anos, mas não tem, não fica assim. Ô, meu Deus do céu, essa casa aqui é de fulano, eu tenho que dar ela. É minha? Então eu fico calma, fico quieta. Criou os filhos aqui, quantos filhos, dona Geraldo? Criei quatro filhos aqui. Quatro filhos. Quantos netinhos? Três netos que eu criei aqui, foi três netos que eu criei. Tem mais que moram em outros lugares. Tem. E duas viz-netas eu estou criando aqui. Ao olhar para trás, se lembra com carinho do momento em que recebeu o convite para sair da Vila São José e vir para a casa recém-construída no mutirão. Minha filha, o Wilson, foi lá em casa, lá na Vila São José. Ele foi lá avisar para todo mundo que ele ia tirar nós de lá, porque lá não era lugar de morar. Porque lá era muito perigoso. Tinha muito bandido. Aí a Clarice morava assim, era uma estrada de ferro, de trem de ferro. Aquela calçadona alta, e nós morávamos lá no fundo. Era ruim demais. Como é que foram esses 40 anos vivendo nessa casa? Uma vida feliz? Foi. Uma vida muito feliz para mim. Joana é vizinha de Geralda. A casa dela fica bem na entrada do bairro. Ela também morava em uma invasão na Vila São José e veio para cá com um marido e seis filhos. Nunca mais saiu daqui. O convite para morar na nova casa veio na hora certa. E eles passaram lá convidando quem é que queria vir para cá, que ele ia fazer o mutirão. Eu não conhecia ele, porque ele foi de camiseta, tênis, né? Não, mas eu não conhecia, né? Eu falei, se eu pudesse encontrar com esse governador, eu pedi ele uma ajuda, porque eu sou assim, assim. Ele falou, aí ele me abraçou, pediu, Deus dá um bom lugar para ele. Aí ele pegou e falou para mim, então, você quer ir para lá? Eu falei, se fosse hoje, não era melhor. Os primeiros moradores da Vila Mutirão têm orgulho de toda a transformação vivida pelo bairro. O setor cresceu, prosperou. Hoje conta com toda a infraestrutura necessária, como saneamento, transporte público, um comércio forte, posto de saúde, posto policial, escola, creches. Deixou para trás o estigma de periferia perigosa. Na época, era difícil para a gente, eles tinham medo de você, falasse, mora lá na Vila Mutirão. Tinha preconceito? Tinha. Você ia lá para o centro, quando você queria fazer qualquer coisa, onde você mora? Vila Mutirão, pronto. Fechavam as portas? Acabava. Mas, graças a Deus, o trem foi melhorando. Hoje nós estamos aqui, de boa. Valdivino tem 13 imóveis na Vila Mutirão. Veio para o bairro na segunda etapa, construída dois anos depois do Mutirão das Mil Casas. Quando o seu Valdivino se mudou com a família aqui para esta casa, na rua VMS, na Vila Mutirão, ela ainda tinha os mesmos padrões da época da construção. Eram placas pré-moldadas e apenas quarto, sala, banheiro e cozinha. O senhor veio para cá com a família, a esposa, o filho pequeno. E depois, hoje, ela está toda reestruturada. O senhor colocou a outra abaixo e fez uma casa nova. Fiz uma casa nova, tirei as placas, usei para muro e construí uma de tijolo, forrei. Hoje tem três quartos, dois banheiros com suíte, uma sala comercial, uma cozinha americana, uma garagem para quatro carros. Apesar que não tem os quatro carros, mas tem dois carros e duas carretinhas. E mais um barracãozinho no fundo para agarrar a bagueira. Cabia praticamente a casa toda só nessa parte? Não, aqui não era nada da casa, né? A casa era um pouquinho para frente. Aí eu fiz aqui para o fundo, né? Aumentei uma cozinha, um quarto, banheiro, né? Está aí essa cozinha. Quem chegou depois também tem orgulho e gosta de morar por aqui. Eu gosto, agora está tranquilo, tem escola, tem creche, né? Tudo pertinho de casa, acessibilidade está boa. Manuel mora na Vila Mutirão há 18 anos. Veio de Minas Gerais com a família. Para nós é um lugar muito bom, excelente. Tem tudo pertinho aqui na Vila Mutirão, aqui na Avenida do Povo mesmo. Tem muito mercado grande, lotérica. Comércio aqui é bom. É muito bom o comércio. Eu não tenho que reclamar, não. Quatro décadas atrás, o bairro era apenas mato e pasto. Para a implantação do projeto da Vila Mutirão, foi escolhida a Fazenda Caveiras, uma área de 32 alqueires às margens da GO 070, na região noroeste da cidade. Uma localização contrária à predominância do crescimento da cidade, que seguia em direção à região sul. A rodovia era o único acesso ao centro da capital e tinha uma distância considerável, 14 quilômetros. A historiadora destaca a importância do mutirão em uma época em que centenas de famílias viviam em situação precária em assentamentos. O Iris, no seu brilhantismo ali como político, ele consegue vislumbrar as oportunidades, mas também as soluções. E soluções inteligentes. Ele convida os goianos a levantar, arregaçar as mangas, para levantar em um dia mil casas. Isso é impactante. Você pensar que você vai começar um dia com uma casa e terminar ele com mil. E dando abrigo a essas famílias. Então é interessante, é impactante. O projeto final das casas tinha três cômodos. Sala, quarto e cozinha. Uma área de construção de 25 metros quadrados e mais 2 metros quadrados para o banheiro. Naquela época, o país passava por dificuldades financeiras e desigualdade social. E famílias que não tinham sido contempladas por programas habitacionais viviam debaixo de lonas em invasões. Assim surgiu a ideia do mutirão que acabou no livro Mundial dos Recordes. O Guinness Book. Uma obra grandiosa em que o próprio idealizador arregaçou as mangas e ajudou a capinar o terreno dos lotes. O Iris não foi aquele político de ocasião, tirou uma foto, olha a imprensa, eu estou aqui, tira a foto. Não, não. Ele ficou durante todo o dia. Eu lembro das matérias, quando você lê, ele realmente pegou, arregaçou e foi trabalhar porque ele queria ver essas mil casas. Então ele é um político diferencial. Samuel Louza mora do outro lado da rodovia, bem em frente à entrada da Vila Mutirão, numa área que faz parte da Fazenda Caveiras. Amigo pessoal de Iris Resende, ele viu o bairro surgir. A família dele manteve uma escola que durante muitos anos atendeu as crianças da Vila Mutirão. As fotos antigas mostram a história de amizade entre a família de Samuel e a de Iris Resende. Samuel usou este caminhão aqui para fazer campanha para o amigo político. Mas essa relação de amizade vem de muito tempo antes. E foi nesse caminhão aqui, um modelo D30 da marca International, produzido, fabricado na década de 30, que a família de Iris Resende Machado veio de mudança de Cristianópolis aqui para Goiânia. E quem trouxe foi o pai do seu Samuel. Assim começou a história deles, né? Seu Samuel, é um caminhão histórico, né? O senhor tem muito orgulho de ainda manter esse veículo aqui, na maneira que o seu pai usava ele para trabalhar. E como é que foi esse encontro lá em Cristianópolis? Meu pai puxava crime. Aqui no tempo não tinha caminhão. Se tinha era um, dois, cinco, dez só. Não tinha caminhão em Goiás. Aí veio um senhor, meia idade, e pediu. Falou, ô turco, chamou meu pai de turco, meu pai era sírio. Ô turco, você leva minha mudança para Goiânia? Aí o que meu pai falou? Não, primo, não cabe. Caminhãozinho é pequeno, já pneuzinho pequeno, pneuzinho velho. Aí meu pai pegou e falou, tá bom, dá para levar. Aí botou para cima. Era um cachorro, um porquinho e um colchão. O colchão que eu tenho não era colchão de moda, não, colchão de palha, colchão de capim. Cove tudo aí. Capim, colchão de capim. Aí botou a mudança dele em cima do caminhão lá, aí veio a menina tudo em cima. Chegou em Goiânia, desceu tudo, depois de uma longa viagem, né? Três dias. Três dias de viagem, Cristianópolis em Goiânia. E com isso isso fez amizade. Quando o senhor soube desse projeto dele, ele já bem sucedido na política, né? Mil casas num dia. Como é que foi a reação? Ah, foi... Foi demais, né? Uma reação. Uma pessoa tem a capacidade de fazer mil casas num dia. É grande sabedoria. Um bairro que nasceu da ideia de um político visionário, à frente do seu tempo. E que 40 anos depois deixou uma herança de gratidão entre os moradores e seus filhos, netos, bisnetos. Tenho orgulho do que sou, orgulho da evolução que está o setor hoje, né? Porque evoluiu demais, né? Entre os benefícios que tem. Eu tenho orgulho da minha história também, tenho orgulho de ter sido criada aqui, né? Porque quando eu vim pra cá com sete, então eu fui criada aqui, comecei meus estudos aqui. Então foi, pra mim, foi uma das coisas, assim, que traz lembranças boas. Ter crescido aqui na periferia da região noroeste, pra mim, me traz lembranças boas. A força impactante de uma mobilização popular para levantar paredes e construir lares mais dignos. E resolver de forma prática e humana um grave problema de moradia. Mil casas erguidas do nascer ao pôr do sol. Isso, só Goiás que tem. He sehen todos os nomadlandês. A venha. A venha. A venha. A venha. A venha. Legenda por Sônia Ruberti